A propósito de repensar alguns tópicos para uma brevíssima história de uma associação cultural e científica, a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, SPAI, Porto. Por Vítor Oliveira Jorge, dito pelo mesmo, artigo publicado na revista Antrop, do Instituto Politécnico de Tomar, em 2016. A Antropologia, ou se quisermos, Antropologia Cultural, como se designa nos Estados Unidos, designação essa que acabou por se implementar em França e noutros lados, ou Antropologia Social, como é mais habitual chamá-la na Grã-Bretanha ou noutros países, tem uma história já longa e rica que decorre da modernidade aberta com a Revolução Francesa. Foi por isso implementada como ciência durante o século XIX e deu origem a numerosas manifestações, estudos, missões, cursos, exposições, congressos, entidades, entre as quais a Société Savante, ou Sociedades de Sábios, então maioritariamente constituídas por elementos masculinos, como era próprio da época. Eram associações que proliferaram no mundo ocidental nos finais do século XIX e nos princípios do século XX, e que organizavam sessões científicas, visitas, expedições, e mantinham um frequente intercâmbio entre si, nomeadamente através de publicações e correspondência. Todavia, a etnografia, a etnologia, a antropologia, alguns consideram-nas como etapas sucessivas de um processo de pesquisa que vai da colheita de dados à interpretação ou síntese, portanto, da etnografia à etnologia à antropologia, noção simplista de que te discordo, foram muitas vezes de difícil outra dia entrada no ensino superior. Tal, aliás, como a pré-história. Talvez por se debruçarem sobre aquela altura em que populações ditas primitivas, atrasadas, exóticas, remotas no tempo ou no espaço, ou rurais, seria o seu objeto considerado menos nobre para ser incerto nos currículos académicos. E mais próprio para museus, publicações ou coleções de curiosidades pitorescas e folclóricas. Porém, autores como Michel Foucault mostraram bem que a máquina antropológica moderna, isto é, a invenção do homem e das suas culturas, ligada à busca da identidade cultural, nacional, local, etc., é muito poderosa e continua, sobretudo agora, na época da globalização, a concitar muito interesse, quer de caráter arquivístico, museológico ou histórico, quer como sustento, em última análise, de produtos das chamadas indústrias culturais ou de entretenimento. Portanto, no fundo, a vontade de criar uma cultura que seja compreensível por uma grande parte da multidão, das pessoas, do público, e que, portanto, também seja rentável, seja alta ou sustentável, através da venda de bilhetes, por assim dizer. O entretenimento dos mais diversos tipos corresponde hoje a um universo imenso de indústrias e de produtos e a investigação, por muito séria que seja, cedo ou tarde visa também mostrar os seus resultados e o êxito dessa exibição mete-se pelo número de visitantes. De uma época em que o valor era intangível, passou-se a outra em que ele está sujeito às métricas, à obsessiva prática das avaliações de resultados em termos imediatos, vive-se no curto prazo. Trata-se, obviamente, de um sistema da perversa realidade contemporânea. Queria dizer, de um sintoma da perversa realidade contemporânea. Há uma enorme curiosidade pública pela diferença, pela identidade, pela diversificação da experiência, pelo conhecimento do exótico, do onginco no tempo ou no espaço, pela experiência da descoberta, pelo inaudito sempre surpreendente, etc. Enfim, tópicos bem sabidos de todos nós. A antropologia está, aliás, no centro da busca das perguntas essenciais, desde sempre perseguidas pela filosofia, e só acentuadas com a modernidade e com a chamada morte de Deus, ou seja, perda da transcendência e busca de explicações imanentes, de sentidos, para a vida individual ou coletiva. Antiquíssimas perguntas ou inquietações retornam agora sob novas formas, claro, mas no fundo a questão principal é esta. Como é possível que uma tão estranha criatura que nós somos tenha chegado ao ponto de sofisticação a que chegámos, desenvolvendo uma consciência reflexiva, ela própria a ponta do iceberg de todo um mundo inconsciente que acaba por nos governar e por jamais ser apreendido? E como é essa criatura capaz do mais amplo leque de atitudes que vão desde a total devoção ao serviço do próximo, pelo menos é ela assim anunciada, ou pelo menos é como ela é assim anunciada, até às mais criminosas e cruéis formas de eliminação maciça desse novo próximo? Quem é essa estranha e improvável criatura que se designa a si mesma Homo sapiens sapiens? A anunciada morte do homem, ou o surgimento do inumano, ou da era pós-humana, não são afinal mais do que expressões dessa inquietação radical. O humanismo, o homem como medida de todas as coisas, não tem hoje já sentido. É uma realidade ou uma fase da história do pensamento, mas continuamos a precisar de nos tentar compreender a nós próprios, a todas as escalas, em todos os planos, a todos os níveis. A antropologia, nesse sentido, está viva, mais do que nunca, neste mundo dominado pela ansiedade. E a isso não é indiferente o nosso interesse pelo animal, quer por ser natural, como ser totalmente artificial, quer como ser totalmente artificial, perdão, e incluído no nosso cotidiano, já não como um fim funcional, mas como animal de companhia. Passou de protetor a protegido. Bem como não é por acaso o interesse por práticas obscurantistas de inspiração mais ou menos popular, oriental a outra, bem como todas as atividades curativas psi funcionalizadas para reencaminhar os desviantes, ou seja, para reforçar o ego das pessoas, perturbado neste desencanto típico da modernidade que têm a falar de milhantos autores. É para isso que, muitas vezes, a psicanálise é funcionalizada, não é? Como uma cura, como um tratamento, como outro qualquer médico. É bem sabido como a antropologia começou por ser dominada por uma visão evolucionista, sobretudo do século XIX, e depois de fusionista culturalista, que propognava o estudo detalhado das culturas e a sua unicidade, ou seja, o carácter único de cada cultura, e mútua intraduzibilidade, funcionalista, marxista, até chegarmos ao estruturalismo de um Levi Strauss, que proponderou em todo o século XX, e uma grande variedade de perspetivas, por vezes mescladas entre si, é claro, que caracterizam o presente, desde os autores ditos pós-modernos, até outros, que, como Tim Ingold, da Universidade de Aberdeen, propugnam uma antropologia completamente libertada das suas tradições mais ou menos culturalistas, nomeadamente da dicotomia natureza-cultura, etc. Dicotomia com a qual também está em desacordo, por exemplo, outro grande antropólogo contemporâneo, este francês, professor no Colégio de França, Philippe Descolat. Mas, esta dicotomia natureza-cultura, acrescentou agora, pode-nos ser útil, porque não é diluindo as dicotomias todas, não é diluindo os polos numa espécie de fluido contínuo, aliás, muito de acordo com a fluidez geral da vida hoje, que provavelmente se pode entender melhor a realidade. A realidade precisa, provavelmente, ser decomposta, para depois, dialeticamente, ser articulada, de uma forma tensional. Portugal conheceu também, nos finais do século XIX e princípios do XX, esse movimento de interesse pela diversidade cultural das populações, e pela procura da identidade de cada uma, fenómeno intimamente ligado à constituição ou reforço do conceito de Estados-nação, à passagem do direito soberano de origem divina, a um direito radicado no mítico povo, a uma etapa mais coordenada do colonialismo, à suposta superioridade do Ocidente na condução do progresso, etc. Como é de todos bem sabido, José Leito Vasconcelos é em rega considerado como o pai da antropologia portuguesa, ou etnologia, se quisermos. Como poucos, palmilhou o país de lés a lés, sempre unindo os interesses pelos costumes populares, pela filologia e pela arqueologia, todas caracterizadas, ou consideradas por ele, como fulcrais, para a definição de um modo de ser português, ou seja, das características ancestrais da nossa cultura. Ideia muito interessante, que percorre a imensos autores, desde aqueles que tentaram ver já uma premonição do Estado português na pré-história, aqui na parte ocidental da Península Ibérica, até modernos autores, como Jorge Dias, por exemplo, e até pessoas que o citam, como, por exemplo, Eduardo Lourenço, que o citou naquele texto, se abre do Jorge Dias, os caracteres fundamentais da cultura portuguesa. Mas, na verdade, só após o 25 de Abril, o nosso país viria, como é sabido, a conhecer um movimento sério, no sentido do estabelecimento das ciências sociais, que Salazar temia por as associar a algo de subversivo. E lá nisso, do ponto de vista dele, é claro, tinha potencial razão. Num Portugal pré-moderno, realidade que quase era um museu de si mesma, a antropologia não podia deixar de parecer absurda ou incómoda. E, no entanto, Portugal era um excelente laboratório, no dia 25 de Abril de 1974, para o estudo, realmente, da antropologia, porque era um museu de si mesmo, não é? No Porto, na cidade do Porto, deu-se igualmente aquele fenómeno precoce de interesse pela procura das raízes. Portanto, a partir do momento em que o sentido deixou de vir de cima, deixou de vir do alto, passar pelo soberano, enfim, de Deus passar pelo soberano e depois chegar à população, e a partir do momento em que, portanto, o sentido vem da história, das raízes, da compreensão do que é o povo, enfim, deste mítico povo, e, portanto, de alguma coisa que ele a obrigava de tradição e de memória ancestral, não é? Foi aí que foi procurar, verdadeiramente, a essência de cada nação, no fundo, a identidade que justificava a própria existência do Estado-nação. E essa procura de raízes no Porto consubstanciou-se em várias iniciativas, com destaque para a criação e publicação da famosa revista Portugália, curiosamente intitulada, ou subtitulada, Materiais para o Estudo do Povo Português. Depois tinha uma espécie de um slogan, Polagrei, Polagrei, não é? Pelo povo. E à qual ficaram ligados nomes, como os de Ricardo Severo, Fonseca Cardoso e José Fortes. Foi, porém, só de pouca dura, porque o grupo acabou por se desfazer, embora os dois tomes que deixou publicados constituam até hoje material de consulta obrigatória. São celos. Entre o fim da publicação da Portugal e a fundação da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, SPAI, não é? Muitas vezes vou passar a usar esta designação, este acrónimo SPAI, para simplificar, decorreu uma década. Mas entre aquele movimento e outros, deixaram as suas raízes, mas, perdão, aquele movimento e outros, deixaram as suas raízes, que vieram a frutificar, graças aos esforços de um professor da Universidade do Porto, formado em Medicina, mas que deu aulas também na antiga Faculdade de Letras, e era, sem dúvida, um homem dinamizador, por muito que a sua obra publicada nos pareça hoje estranhamente longínqua. Chamava-se António Augusto Esteves Mendes Correia, e foi ele o congregador de um conjunto de pessoas, um vasto conjunto de pessoas, que não só eram do Norte ou do Porto, mas também de todo o país, e que tinha a ambição, e que realizou, de facto, essa ambição de fazer grandes contactos internacionais com todos os colegas, com todos os antropólogos, médicos, cientistas vários da época, que deram origem, nos finais de 1918, salvoi-no em 26 de dezembro de 1918, à Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, uma associação que primeiro teve a sua sede numa rua do Porto, numa casa particular, creio, mas depois passou para a Faculdade de Ciências, que na altura era nos Leões, ou seja, na Praça Gomes Teixeira, e no depois criado Instituto de Antropologia, que Mendes Correia alimentou, durante todo o tempo que esteve no Porto, até vir para Lisboa. Este autor, Mendes Correia, o professor Mendes Correia, foi alvo de um estudo profundo, da minha colega e amiga e consócia da SPAI, a doutora Patrícia Ferraz de Matos, do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa, que é a melhor fonte, a tese de doutoramento dela, a melhor fonte, neste momento, para o estudo do professor Mendes Correia. Em 1933, perdão, em 1993, escrevia eu, num filhete de divulgação, associado por Tres de Antropologia e Etnologia, SPAI, foi fundado no Porto em Dezembro de 1918, tem, portanto, 3 quartos de século de existência. Hoje tem um século de existência. Hoje, 1918. Funciona, funcionava, como todos, desde os seus inícios, desde os seus começos, como no que é hoje o Instituto de Antropologia de Doutor Mendes Correia. Entretanto, foi extinta este Instituto e a Faculdade de Ciências do Porto deixou de estar sediada na Praça dos Leões, portanto, no edifício da Praça Gomes Teixeira, onde está hoje a Reitoria da Universidade do Porto, e passou a estar no Campo Alegre. E, portanto, ela esteve muito tempo sediada no Instituto de Antropologia da Faculdade de Ciências da Universidade Portuense. A sociedade foi criada à sombra da Universidade do Porto e do seu ensino da Antropologia, por homens como Mendes Correia, a Arão de Lacerda Pai, Luís Viegas, que foi o primeiro presidente da direção desta associação, Bento Carqueja, Abel Salazar, encontrando-se entre os sócios fundadores pessoas de outras zonas do país, o que desde logo lhe deu uma expressão nacional, como Virgílio Correia ou o próprio Leite de Vasconcelos. Nos seus estatutos, apontava-se os seguintes objetivos para a sociedade. Estimular em Portugal o estudo dos métodos antropológicos, da antropologia zoológica, antropologia étnica, antropologia e arqueologia pré-históricas, psicologia experimental, etnografia, e dos ramos científicos de seus derivados ou aplicados, como as antropologias militar, pedagógica, clínica, criminal, judiciária, etc. Não poderia haver, como diríamos hoje, programa mais interdisciplinar. Aliás, testemunhado na variedade de formações e de interesses dos próprios fundadores, embora com uma certa preponderância da antropologia física. Não nos podemos esquecer que Mendes Correia era médico, era formado em medicina, e que nessa altura a medicina tinha um papel muito importante, como ainda hoje tem, naturalmente, na Universidade do Porto, e que a antropologia tinha também muito este objetivo, ligada justamente a estes ramos da antropologia clínica, da antropologia criminal, da antropologia judiciária, etc. Tinha muito este papel de distinguir, também, contribuir para distinguir, aquilo que era o indivíduo razoável, o indivíduo normal, e o indivíduo que saía desse padrão normal, portanto, o louco ou até o criminoso. A antropologia também servia para contribuir para esse projeto de definir o que é o homem e aquilo que, digamos, são as margens do humano e que o encaminham para outra realidade que se tratava de entender. Este espírito interdisciplinar, mas agora entendido de uma maneira completamente diferente, é um dos capitais importantes da sociedade de antropologia, que, se revificado hoje com outros pressupostos epistemológicos e metodológicos, se pode transformar num potencial elemento de atuação cultural, motivando muitas pessoas dispersas para ações comuns, quer no interior e para o interesse da universidade à qual a SPAI está profundamente ligada, quer ao nível do país e mesmo internacionalmente. A SPAI publica a mais antiga, regular e conhecida revista da especialidade, os Trabalhos de Antropologia e Etnologia, de início conhecidos como, ou intitulados, Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, e de que já estão online os primeiros 10 volumes, de 1919 a 1946, e estes trabalhos hoje têm um âmbito online, a partir de 2012, passaram a ser publicados online e publicaram-se regularmente, de maneira que já este ano de 2018 saiu um grande volume de cerca de 800 páginas, que está publicado num site próprio da Weebly, em que nós colocamos, portanto, todos os anos o volume correspondente a este ano da SPAI. Resultou essa opção de falta de verba para podermos publicar em papel, de preços de correio para envio aos sócios, etc. e também se verificou, ao mesmo tempo, que estando online aberta, gratuitamente e livre para toda a gente poder consultar, a revista é muitíssimo mais eficaz e útil, de maneira que chega a imensas pessoas, a todas aquelas que queiram consultá-la, e neste momento tem milhares de leitores. Portanto, dizia eu, eu estava aqui a ler o artigo, não é? Que a revista, pelo intercâmbio que estabeleceu com revistas de todo o mundo, os tais trabalhos de antropologia e etnologia, permitiram à SPAI constituir uma das mais importantes bibliotecas de antropologia, no sentido clássico geral da palavra, abrangente de etnologia, arqueologia, antropologia física, etc. do país. Essa biblioteca, que ainda hoje está na nossa sede, à espera de ser transferida para uma localização a indicar pela Universidade do Porto, foi doada em cerimónia pública, com a presença do Sr. Reitor da Universidade do Porto e do Presidente da Direção da SPAI, em 2016. Porquê? Porque a Associação tem poucos sócios neste momento, não tem condições económicas de maneira nenhuma para poder tratar esta biblioteca, para poder, de facto, instalar num local que seja visitável e onde se possa ser útil aos investigadores, aos estudantes, etc., possa ser consultável, e porque a própria Universidade do Porto manifestou o interesse em realmente possuir no seu acervo, muito rico, não é? A Biblioteca da Associação Portuguesa de Antropologia e Etnologia, o que, depois de ter sido decidido em comum por todos os sócios, foi feito, como disse, em cerimónia pública nos inícios de 2016. O que nos apraz, não é? Porque pensamos que a Universidade é a entidade que pode, pelas suas características, não é? De grande instituição, extremamente prestigiada do nosso país e do Norte e do Porto, pode, agora, pôr a Biblioteca em estado, não só de ser consultada fisicamente, mas também de a ir digitalizando, o que seria importante, porque há algumas publicações obtidas por intercâmbio que são muito importantes e até raras. Em 1947, Jorge Dias, natural do Porto, integrou-se no Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, cuja criação, que data de 1925, se deve também a Mentes Correia. Tal centro funcionou também nas instalações do Instituto de Antropologia. Estando Mentes Correia mais voltado para a Antropologia Física, Jorge Dias dirigiu a secção de Etnologia do Centro. Mentes Correia estava voltado para a Antropologia Física, mas Mentes Correia era uma pessoa universal, nesse sentido, para a época. Ele interessava-se praticamente por tudo quanto dizia respeito ao homem e à sociedade, não é? Quer dizer, por variedíssimos assuntos. Mas é, de facto, uma pessoa de formação médica, não é? E, portanto, criando esses decentes estudos de Etnologia Peninsular, ele instalou lá o Jorge Dias e isso teve repercussões extremamente positivas no desenvolvimento destes estudos em Portugal e na própria SPY, em cuja revista se publicaram, então, trabalhos importantes. Como se sabe, não é? Juntamente com Margot Dias, a sua mulher, a partir de 1947, Ernesto Vega de Oliveira, desde 1948, e Fernando Galhano, desde 1953, Jorge Dias realizou um enorme labor, depois continuada em Lisboa, para onde foi, em 1956. Mais tarde, agregou-se à equipa o notável etnólogo, meu querido amigo, Benjamin Enes Pereira. A partir dos finais dos anos 50 e até 1975, a SPY manteve a sua atividade graças principalmente à persistência do professor Santos Júnior, mesmo após a sua jubilação em 1971. Santos Júnior foi um desbravador da Arqueologia e Etnografia de Trás-os-Montes, ele estava muito ligado a Moncorvo, onde tinha, naquelas imediações, uma quinta, e também ele trabalhou bastante na Arqueologia de Moçambique, onde realizou uma quantidade de campanhas chamadas Campanhas Antropológicas, ou Expedições, ou Missões Antropológicas de Moçambique, e também em Angola, onde colaborou muito com o Carlos Hervedosa. Eu próprio, depois, quando estive em Angola um ano e meio, andei a seguir, de algum modo, os passos de Santos Júnior, porque fui ao meio das estações arqueológicas e nomeadamente da arte repestre que ele tinha ali estudado e publicado. Entretanto, em 1985, um conjunto de sócios mais jovens concorreram à direção da SPY e decidiram insuflar outro ânimo. Abriu-se uma nova fase da instituição, tendo-se reformado os estatutos, admitido novos sócios, entre os quais numerosos estudantes universitários, e realizado inúmeras sessões científicas. Em 1987, a sociedade foi reconhecida como instituição de utilidade pública, principalmente por aquilo que era a sua história, como é óbvio. Em 1988, foi organizado um colóquio de Antropologia Social e de colaboração com o Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto, o Colóquio de Arqueologia do Noroeste Peninsular. Os trabalhos de Antropologia e Etnologia em que os resultados destes encontros científicos se publicaram viram, entretanto, enriquecido o seu conteúdo através da inserção de estudos de muitos autores nacionais e estrangeiros. Tal foi o caso, por exemplo, nos volumes 30, 31 e 32, datados de 1990, 91 e 92, respectivamente, e consagrados a uma recolha de artigos em homenagem póstuma ao grande etnólogo portuense que foi Ernesto de Veiga de Oliveira. Faleceu em 1990. Já em 1992, a sociedade organizou uma mesa redonda subordinada à questão Existe uma cultura portuguesa, uma questão naturalmente feita para suscitar debate, no bom sentido do termo, evidentemente, onde estiveram 18 das mais relevantes figuras do nosso panorama intelectual e que foi publicada pela editorial afrontamento do Porto e está hoje em um volume está hoje esgotado. E em 1993, o primeiro congresso de Arqueologia Peninsular, porventura, a maior realização do género, já mais realizada em Portugal. Este congresso teve depois, como atas, oito volumes. Estamos certos que foram volumes dos trabalhos de Antropologia e Etnologia. Estamos certos de que agora, como em 1918, embora com outros métodos e objetivos, um amplo conjunto de pessoas se poderá congregar para continuar a fazer desta instituição que garangeou prestígio em Portugal e no estrangeiro um fórum de autêntica vivência transdisciplinar. Isto escrevia eu no tal panfletozinho que acabei de transcrever. Num outro panfleto, datado de 2003, eu referia-me ainda a que a revista da SPAI, ininterruptamente publicada, graças sobretudo ao apoio da então genict atual FCT, estava já com o seu volume 43 em preparação e acrescentava. A partir de 1997, a revista tem vindo a ser publicada semestralmente, agrupando de cada tomo dois fascículos, um, dois e três, quatro, e a subtitular-se Revista Inter-e Transdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas. O que significa que, mantendo embora o seu título tradicional, aceita artigos inéditos sobre Antropologia, Arqueologia, Ciências Cognitivas, Ciências da Educação, Ciências da Informação e da Comunicação, Direito, Economia, Filosofia, História, em todas as suas facetas, Linguística, Património, Psicologia, Sociologia, etc, etc. Porém, a revista visa não tanto ser uma justaposição desses domínios, vistos como comportamentos estancos, mas antes como áreas interligáveis, através de trabalhos de natureza transversal, privilegia-se em estudos que se não dirijam apenas a uma área interdisciplinar e mesmo ensaios sobre românticas gerais que interessem à compreensão do mundo contemporâneo. Basicamente, foi essa a nossa intenção os jovens que, a tremenda altura, decidiram modernizar a SPAI, transformá-la de uma Societe Savante, de uma Societe de Sábios, mais ou menos hermética, embora não o quisesse ser assim, mas acabava pelo ser, para uma associação moderna em que se debatessem os grandes problemas contemporâneos e esta divisão em disciplinas que ainda continua nas universidades, porque é necessária até administrativamente e até de um ponto de vista prático para a criação de cursos, de carreiras, de postos de trabalho, enfim, toda uma maquinaria social que é necessária, mas justamente o lugar deste tipo de associações, deste tipo de entidades é um lugar muito mais livre dessas dicotomias e dessas divisões. Nós podemos tratar de qualquer problema transversalmente, não é? Dizendo respeito ao homem, à sociedade, quando digo homem é o ser humano em geral, à sociedade, problemas do presente que nos afligem enormemente, não é? Porque estamos num mundo conturbado, podemos tratá-los de uma maneira transversal e de uma maneira transdisciplinar. E continuava eu. Ou seja, sendo uma revista científica, os TAI pretendem também ser uma revista de cultura, não fechada sobre si, erudita, mas aberta aos cidadãos, sem nunca cair no panfletarismo ou na superficialidade. Isto é num ensaísmo barato e tal. A partir de 2012, por falta de meios financeiros, como já disse, e também com a intenção de atingir o mais vasto público interessado, os TAI passaram a revista online de acesso livre e de que até ao momento, neste momento em que eu aqui escrevia, se tinham publicado dois números, o 52, referente àquele ano, de 2012, e o triplo, 53, 54, 55, datado de 2015. Temos em preparação o 2016. Isto na altura, neste momento, publicámos o 2016, o de 2017 e o 2018. E estamos a aceitar trabalhos, textos originais, naturalmente, para o volume de 2019. Entretanto, para além de ser feito por mail, o contacto com os sócios e outros interessados realiza-se através de um blog, que temos, embora ultimamente não o utilizemos tanto, porque verificámos que poucas ou menos pessoas o visitavam, no qual estão transcritos os estatutos da associação e outras informações de interesse, quer através de página do Facebook. Aliás, no Facebook temos uma página da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, basta procurar para este nome, que tem bastantes aderentes, e temos também uma página relativa aos trabalhos de Antropologia e Etnologia online. Ontem acabamos por ter duas páginas no Facebook e é através do Facebook que fazemos muita divulgação das nossas atividades e também apresentamos os resultados das nossas atividades. Quais são as nossas atividades? Normalmente, são conferências que organizamos e que normalmente registramos em vídeo e depois publicamos no YouTube e a partir do YouTube transferimos-las para a página da SPY do Facebook onde toda a gente as pode ver. e o que verificamos de facto de muito interessante é que muitas vezes nas sessões estão meia dúzia de pessoas porque hoje em dia a vida é complicada para as pessoas e ao fim de semana querem muitas vezes estar com a família ou passear, etc. E nós compreendemos isso, não é? Não é aquela mesma vida de meia dúzia de sábios que se reuniam no início do século XX, mas quando depois as pessoas têm acesso aos vídeos que publicamos verificamos que há centenas de visionamentos desses mesmos vídeos de maneira que os vídeos não são só para nós um motivo um elemento de arquivo não é? de ficarmos a relembrar-nos e a poder ouvir de novo aquilo que foi dito e debatido porque também são gravados os debates evidentemente que se sucedem às comunicações às palestras mas são também um elemento útil para todos aqueles que não puderam estar portanto têm uma perduração no tempo muito útil e por isso é fundamental e seria de explorar mais penso eu por todas as entidades que se dedicam à investigação e à divulgação do conhecimento esta via da comunicação online e também por método audiovisual que é no fundo aquilo que eu estou a fazer neste momento ao tentar comunicar através da leitura deste breve artigo obviamente e também como é do conhecimento dos interessados a SPAI tem organizado ou coorganizado diversas mesas redondas uma sobre arqueologia outra sobre a questão dos mídias e do património etc colóquios sessões de debates etc mantendo uma constante preocupação de fortuoso confronto de ideias a nível inter e transdisciplinar reconhecendo esse facto ou seja possuir a SPAI toda uma história e também uma dinâmica que confirma a sua utilidade a Universidade do Porto tem ativamente apoiado a associação tendo finalmente disponibilizado em 2010 três salas do seu edifício da Praça Coronel Pacheco número 15 portanto no Porto é no chamado edifício Parque Alto onde se situa agora desde o início de 2015 inclusive a sede da SPAI ainda em fase de organização no entanto através de uma renda simbólica que pagamos à Universidade do Porto temos já oficializada por contrato esse mesmo contrato de rendamento e portanto a nossa sede é definitivamente na Praça Coronel Pacheco número 15 Porto onde por enquanto temos ainda de facto um estado de organização porque enquanto não sair de lá a tal biblioteca oferecida à Universidade não temos aquele espaço devidamente funcional Ora por outro lado não tendo meios para guardar conservar e disponibilizar a valiosa biblioteca que possui e como já referi a SPAI decidiu em Assembleia Geral de Janeiro de 2015 doala à Universidade do Porto aliás por sugestão desta a qual foi bem acolhida pelos sócios convictos de que assim esse acervo será útil aos investigadores e estudantes sobretudo se disponibilizado online ficando ao mesmo tempo fisicamente acalculado homogéneo e identificado como doação da SPAI e mantido em local apropriado neste aspecto temos que agradecer muito à nossa consócia professora Fernanda Ribeiro diretora da Faculdade de Letras do Porto que promoveu através de dois discípulos seus visto que é especialista em ciências da informação e comunicação promoveu a digitalização dos dez primeiros volumes do STAI que eu já referi há bocado e também promoveu a inventariação desta biblioteca inventariação essa que serviu de base para a sua oferta à Universidade do Porto tenho aqui um gatinho a querer abrir uma porta que está fechada para não haver ruído de maneira que tenho que lhe abrir a porta do STAI